Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Present Perfect Tense E quem já assistiu os meus vídeos anteriores já viu que eu falei sobre o que é o Present Perfect Tense e como a gente usa o Present Perfect Tense Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre como colocar uma frase do Present Perfect Tense na negative form Então, negative form Então a gente lembra que o Present Perfect Tense é formado pelo auxiliary verb have or has e pelo past participle do principal verb que é a terceira coluna dos verbos, ok? E normalmente nós usamos o Present Perfect Tense para falar de uma ação que começou no passado e continua até o presente ou um passado que não tem um tempo determinado ou uma ação que acabou de acontecer aconteceu faz dois minutinhos, ok? E aí, como que a gente faz para colocar as frases do Present Perfect Tense na negative form? É bem simples É só usar o auxiliary verb have or has na negative form Então o have na negative form fica have not ou haven't e o has fica has not or hasn't Então nós vamos pegar o haven't e mais o participe passado ou o hasn't mais o participe passado e formar as nossas frases Vamos ver alguns exemplos disso? Nós temos assim, ó I have traveled to England na affirmative form I have traveled to England Então eu viajei para a Inglaterra Como que eu posso falar isso na negative form? É só colocar o have na negative E aí eu tenho I haven't traveled to England I haven't traveled to England Então eu não viajei para a Inglaterra, ok? Um outro exemplo She has exercised at the gym She has exercised at the gym Então ela foi se exercitar na academia Ela se exercitou na academia E para pôr na negative form É simples Eu digo assim, ó She hasn't exercised at the gym She hasn't exercised at the gym Então ela não foi se exercitar na academia, ok? Mais um exemplo We have just made lunch We have just made lunch Então nós acabamos de fazer o almoço Eu posso dizer We haven't made lunch yet We haven't made lunch yet Nós não fizemos o almoço ainda, ok? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Que é o Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo em minúsculo e sem acento Aqui no nosso canal no YouTube Você pode interagir Você pode participar comigo Deixando as suas dúvidas Ou uma sugestão de um vídeo que você quer assistir Ou mesmo um comentário Se você está gostando dos vídeos Lembre-se que a sua participação é importante E lá no Facebook Nós temos a página oficial Que também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo em minúsculo e sem acento Dá uma passadinha lá e dá um like Que você vai ficar por dentro das novidades Ok? Bye, guys! Tchau, pessoal!